E aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje vai ser um vídeo da hora que vai ser um joguinho de terror O nome desse jogo é Make Sure It's Closed ou em português tenha certeza que esteja fechado Isso, sei lá, a gente vai ver o jogo e entender o porquê que tem esse nome, né? Mas esse jogo é um jogo indie, ele tá disponível lá no it.io e é de graça por enquanto, né? Mas se você quiser fazer uma doação pro desenvolvedor desse jogo, tem a opção lá no site também E vamos continuar, aqui ele fala Querido Alex, sua mãe e eu fomos para o jantar com os Russells O fusível na garagem está quebrado, então o sensor de movimento talvez faça a porta da garagem ficar travada Tenha certeza que está fechada antes de você entrar Olha lá, Make Sure It's Closed Before You Go Inside Provavelmente de tipo, ah, na hora que você entrar, não esquece de fechar a porta da garagem Deixamos um pouco de dinheiro pra pizza Vejo você mais tarde e fique seguro, fique bem, né? Com amor pro pai Vamos ver, vamos ver o que vai rolar Clico de continue Caraca Lembrando que isso aqui é um jogo indie Olha que da hora, cara Ele tem esse gráfico meio pixelizado mesmo Eu apertei espaço pra fechar a porta Beleza Não fechou Então é o esquema do sensor de movimento, né? E aí, o que que eu faço? Continuo tentando fazer... Ô, louco! Você viu ali embaixo? Tinha uma mãozinha ali, cara Será que é só isso o jogo? Ou eu tenho que ficar... Tentando aqui? Uh! Deu até um arrepio agora, cara Eu não consigo andar E eu não consigo fazer nada com o mouse também Mano, tem alguma coisa ali embaixo Olha, olha o som, cara Mano! E eu não consigo fazer nada Vixe Não, fecha, fecha Tô vendo que ele vai aparecer na hora Nossa! Caraca! Mano! E o jogo fechou, cara! O jogo literalmente fechou Tô no desktop do meu PC Cara, que da hora! Que da hora! Ó, só pra você ter noção Foi três minutos de jogo Acho que foi Três minutos de vídeo Teve acho que um minuto de jogo E nesse um minuto, cara O jogo conseguiu me deixar assustado Eu vou abrir a página do It.io pra vocês verem Ah, vocês podem até jogar no navegador Se vocês quiserem Eu vou adicionar uma Captura de janela aqui Pro Firefox Acho que vocês já estão vendo ele aí Então, você pode até jogar no navegador aqui Eu vou deixar até o link na descrição Mas Você pode fazer download Tanto pra Windows Quanto pra Mac E nessa opção aqui Quando você clica no download Você pode até dar um valor Pro desenvolvedor Pra que ele continue fazendo jogos Ou você clica aqui No thanks Just take me to the downloads Aqui você vai direto pra página de download E faz o download lá Mas, cara Da hora Da hora Foi tipo E o pessoal tá Tá comentando, ó Foi legal Mas dá Dá susto E é bem Curtinho Eu não tenho Eu não tenho a garagem Mas assim, cara É muito difícil Você ver Jogos Hoje em dia Nossa Até a facecam Não tava funcionando Mas É difícil você ver jogos Hoje em dia De Que, sei lá Te consegue Deixar Meio apreensivo Assim Tão pouco tempo Da hora Curti Olha Vídeo minúsculo Gostei também Mas é facinho de editar Mas é isso, pessoal Eu vou continuar trazendo esses vídeos Bem pequenininhos De jogos Do It.io Tem muito desenvolvedor legal lá Que faz um trabalho da hora E é isso Espero que vocês tenham curtido Deixa um comentário aí Se vocês Ficaram meio apreensivos também Ah Ah E outra coisa Quando forem jogar Usem fone de ouvido É muito importante Que você consegue ver Ouvir bastante coisa No som espacial, né Mas é isso Um grande abraço Até mais Falou